Oi, oi pessoal! Estamos de volta com mais um vídeo no canal. E se você já assistiu o vídeo anterior, você soube de 10 frases que todo deficiente está cansado de ouvir. Hoje, para complementar o vídeo anterior, eu estou trazendo um manual de como tratar um deficiente, ou PCD, se você já estiver habituado a usar essa sigla. Então, se você quiser saber mais sobre esse tema, para não ser uma pessoa capacitista, continue assistindo esse vídeo. Eu vou dar algumas dicas e vocês anotem aí para usar no dia a dia, na vida de vocês, com os deficientes que vocês fizerem amizades ou encontrarem por aí. Vocês podem usar termos como pessoa com deficiência, pessoa que possui deficiência ou pessoa que já nasceu com essa deficiência. Dependendo do caso que a pessoa se encaixa, ok? Você não precisa ter medo ao dizer a palavra deficiência. As deficiências existem, elas estão por aí nos respectivos corpos das pessoas. Então, não precisa ter medo para usar essa palavra. Deficiência não é a mesma coisa que doença. Então, muito importante ao se referir em uma pessoa deficiente, é evitar a palavra doença. Você não deve perguntar qual é a sua doença. Deficiência não é doença. Então, você pergunta qual é a sua deficiência. Muito melhor, ok? Vocês não devem subestimar ou estigmatizar pessoas com deficiência. Assim como pessoas sem deficiência existem boas, más, honestas, desonestas, preguiçosas ou abenidosas, na porcentagem de deficiência existe todo tipo de pessoa. Porque a deficiência não nos limita e não nos torna uma parcela generalizada de um mesmo público. Esse é um ponto muito importante também. Quando você for conversar ou falar com uma pessoa deficiente, fale diretamente com ela. Não fale com a companhia dela ou a pessoa que estiver perto dela. Deficientes possuem voz, possuem vontades e devem ser ouvidos. Não tenha medo de conversar e de perguntar diretamente para a pessoa que você tem interesse. Ele vai te responder. Às vezes, se você for grosso, ele vai ser grosso também com você. Evite a imagem de que todo deficiente é coitadinho e digno de pena ou de dó ou de compaixão. Não somos. Não precisamos disso. Não precisamos da sua caridade, da sua compaixão. Porque nós temos problemas tanto quanto você. Nossa vida é tão normal quanto a sua vida. Então, não precisa ter esse estigma de que todo deficiente sofre. Sofremos tanto quanto qualquer outra pessoa. Não somos especiais por sermos diferentes. Possuímos uma deficiência. Eu odeio com todas as forças quando alguém diz que eu sou uma pessoa especial ou que eu sou um exemplo de superação. Eu, Stephanie, odeio e conheço muitos outros deficientes que odeiam também esse termo. Não somos exemplos de vida. Não somos especiais. Não somos heróis, nem guerreiros, nem superação nenhuma. Por possuirmos deficiência e vivermos a vida como deve ser vivida. Esse é um ponto que eu vou bater muito na tecla até que entre na cabeça de muitas pessoas. Até porque a palavra especial foi usada por muito tempo para compensar o estigma de dó e compaixão que as pessoas tinham em relação às pessoas com deficiência. Então, não queremos mais esse termo. Não queremos mais esse tipo de sentimento conosco. Queremos respeito e queremos que nos tratem como pessoas que devemos ser tratadas. Não gostamos de ser infantilizados ou inferiorizados por possuirmos uma deficiência. Quando somos adultos, queremos ser tratados como adultos e que respeitem as nossas vontades e a nossa voz. Não fale da deficiência no passado quando você sabe que a deficiência da pessoa é permanente. Não use termos como retardado, autista, João sem braço, defeituoso, anormal para se referir ou cingar a uma pessoa, seja ela com ou sem deficiência. Isso não deve existir mais. Isso é capacitismo explícito e estamos cansados desses termos serem utilizados de formas perjurativas para ofender diversas pessoas tendo ela deficiência ou não. Isso nos machuca e nos ofende. Não precisamos mais desses termos. Então é isso. Fiz um manual rapidinho para vocês entenderem, anotarem, seguirem as dicas e evoluírem como pessoas. E se você gostou desse vídeo, deixe seu like, comente aqui embaixo, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal. Me siga nas redes sociais que é o Instagram e se quiser me seguir no Twitter também. Um beijo e até o próximo vídeo.